Apaixonou, apaixonou, apaixonou É o Danielzinho atualizado falando de amor Se vai E eu não sou um exemplo pra que Te esperar por que Te esperar por que E como que você é um príncipe encantado E duplo a dor de fadas que tu foi fazer Então não tem que ser E acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, e tu me escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou E acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, e tu me escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Eu ganho assim, naturalizado falando de amor Vamos agora com a galera, rastro do sofá aí que eu quero ver as danças do momento com o grupo 079 Oi gente, meu nome é Italo Rocha, integrante da equipe 079 Estou aqui pra fazer um tutorial pra vocês da música Morder, Apertar e Levar Pra Casa De Simone Simaria Então vamos aqui comigo, duas mãos na boca, boca e chifre pra direita, esquerda Direita, esquerda no queixo e creio, creio, alisa o corpinho De novo, esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Desceu, dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Corpinho, morder, apertar, levar pra casa Beleza? Agora solta a música Desceu o corpo, mordeu Subiu, vontade de morder, apertar, levar pra casa Existe o teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Corpo, morder, apertar, levar pra casa Mordeu, apertar, levar pra casa Fizeiro, tummy, tummy É isso galera, espero que vocês tenham gostado Acompanhe a gente nas redes sociais A rouba da equipe é arroba07i9 E o meu, arroba Italo com dois A, underline rocha Fora cabeça, grupo 079, botando todo mundo pra dançar Vem pra cá, vem pra cá essa gatona Vem pra cá Maria Delfina Cuidado com o fio, ei Vem pra cá Senhor Agabas, tudo pronto aí com o seu time? Tudo pronto, aqui é o time Agabas É o time das meninas Tem Júlia, Duda, Malu, Luana e Nina E tem Maria Delfina e tem Maria As tiktokers As tiktokers E aqui tá ele, o brother Pocas Homens de preto Homens de preto Todos de preto Apresenta a galera pra gente Da sua hein Agabas Vá dizendo aí o nome da galera agora? Julinho Pedro Peu Léo Léo E João Vitor Pronto É bom que ele chutou o nome de todo mundo E todo mundo tá pensando que tá tudo certo Pensa Tem uma resenha com o Pocas na viagem Que ele chega no último dia e não me mora o nome da galera Aí a gente fica brincando E como é meu nome? Como é quando... Pra ficar destruindo ele, ele não sabe quem é Eu sou bom de fisionomia Agora de nome eu sou péssimo Tá Mas aqui deu tudo certo Vamos que vamos Agora é o seguinte O DJ Malafaia tá ali Ele vai jogar a música ao contrário Quem souber Manda bem Vamos ver quem vai acertar Malafaia A primeira música de hoje Ao contrário Rapaz Quer chutar, pode chutar, viu? Se errar, não perde não Vai chutando até acertar Vou chutar Pode chutar Acordar, Pedrinho Não Pode chutar Quem chutar? Malafaia, passa mais devagar Vai O cantor é a metade do ponto Vai a música, vai? Pode dizer Vai, Júlia A filha perguntando pro pai Pode cantar É Natanzinho falando de amor Não, né? Então, DJ, qual era a música que tava aí? Tem que acabar essa noite É Eu vou sair daqui porque eu tenho que olhar aqui a próxima A próxima música aí, Malafaia Meu querido Malafaia Ela é da bagaceira Vai cantando Ela é da bagaceira Não, não é essa Não, ele tá dizendo Diga de vocês Revoada, revoada Como? Revoada Revoada? É revoada, DJ? Tava na revoada E fazer você Tem que dançar Tem que dançar Aniversariante da semana E ela tá aqui Acertei Revoada 1 a 0 Já tá aqui 1 a 0 Esses homens de frente Precisa trabalhar mais aí Salta só, DJ É difícil Dançarina? Pode chutar, não Essa é difícil, né? Qual é essa daí, DJ? Mas é nova, né, Malafaia? É nova, né? Não era melhor botar Danielzinho cantando em inglês, não? Era pra... Ele dá o tom na sampona Qual é a próxima aí, DJ? Se as meninas acertarem, já foi, viu? É difícil, viu? Qual é essa daí, DJ? Unha pintada, velho Eu falei que era uma rocha, tá vendo? Tem que chutar É, eu falei que era uma rocha DJ, a última aí pra gente ver o que vai dar Olha, bote uma faça Essas meninas gostam de música definitoria Alivia aí, DJ É Zé Felipe? É não? Não é Zé Felipe Os caras não sabem música nenhuma também É de Gugabeira Quem? Danielzinho, você sabe? Rapaz, se Danielzinho que canta não sabe... Qual é essa daí, DJ? Bom, no primeiro... Um ponto No primeiro desafio Tá dando já as meninas Na frente aí, um a zero Vamos chamar o Danielzinho pra cantar E a gente vai já com o Danielzinho E vamos curtir aqui O Mauí Food Park na Avenida Beira Mar Tá aqui no Parque dos Cajueiros Vamos curtir Vamos chamar o Danielzinho Vamos simbora, vai! Ô, diz que o coração gelado E que nunca se emocionou Mas todos que ela sentem Essa mina é um terror Pena golpe em bandido Logo mesmo espere E minuto de uma semana Ela se doveu Ô, sentadona Senta, dona Senta, dona E fala que esse sentimento Joga, pá Ô, sentadona Senta, dona Senta, dona E fala que esse sentimento Tô assim, pá Vai Ela foi móvel Metano Jogando Revega pra cima e pra baixo Ela foi móvel Metano Oi Ai, calica Ai, calica Ai, calica Calica Ai, calica Chama na pressão Vai Joga Fala 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 É o Danielzinho Apressão Tô assim, pá Hoje Diz que o coração gelado E que nunca se emocionou Mas todos que ela sentem Essa mina é um terror Porque ela copia em bandido Logo mesmo espere E minuto de uma semana Ela se envolveu Vai Ô, sentadona Senta, dona Senta, dona E fala que esse sentimento Quero ouvir Ô, sentadona Senta, dona Senta E fala que esse sentimento Tá assim, ó E ela vai móvel Metano Jogando Vai Vem pra baixo Joga Vai móvel Metano Ai, calica Ai, calica Ai, calica Ai, calica Chama na pressão É o Danielzinho O sanfoneiro atualizado Chama no sul O sanfoneiro atualizado Tá assim, ó Tchau Tchau